Olá, meus frondosos frefanhos. Tudo bem? Estão com saúde? Mentirosos. Eu vou só fazer umas pieditas para abrir e depois vamos todos ao talho, como estava combinado, tá bom? Eu ainda antes de entrar no tema que preenche os cantos à crónica, queria deixar um abraço de despedidas ao Lourçã. Adeus, Francisco. Vais-te embora, mas deixas cá este governo para a malta arrumar. Isso não se faz. Mas eu ontem estive a rever as várias intervenções do Francisco na Assembleia da República e cheguei à conclusão que debate parlamentar sem Lourçã é wrestling. Eu só tenho pena que o Francisco não leva o primo com ele. Eu aposto que quando eram pequenos, sempre que o Gaspar ia lá à casa para brincar com o Francisco, o Chico escondia-se. O Gaspar andava pela casa a gritar o nome do primo, Francisco, Francisco, e ninguém lhe respondia. Portanto, ele acabava sozinho a brincar com as bonecas ao FMI. Tirava-lhes a roupa, arrancava-lhes as pernas e os braços e depois ficava à espera que voltassem a crescer. São dois primos que não têm nada em comum, excepto terem tido, ambos, muito carinho dos jornalistas no início de carreira política. Passemos então a outro tema, que o tempo é pouco, quer dizer, deste caso não é muito importante, dado que se trata dos cursos da Universidade Lusófona. Uma das poucas universidades do mundo onde se pode tirar um curso à velocidade do som sem fazer muito barulho. Portanto, segundo notícias recentes, a Lusófona terá de proceder à reanálise de todos os seus processos de creditação profissional. Ou seja, os graus como licenciado, mestre ou doutor poderão ser retirados, caso se conclua que houve irregularidades na atribuição dos créditos por equivalência profissional. Ai meu Deus, que Miguel Rauvas pode ficar sem licenciatura? Quer dizer, entrou para o governo como doutor e sai de lá com o mesmo curso que o Sapinto? Enfim, afinal, ter sido presidente da Assembleia Geral de uma Associação de Folclore pode não ser suficiente para a Relvas ter uma licenciatura. Que estranho. Descobriram que quem deu as notas a Relvas foi o Caixeirinho, o das Pernas Tortas, e que a licenciatura foi feita em Corridinho. Relvas deixa de ser doutor e passa a ser formador de formadores de Paulo Iteiros de Miranda. Aqui vale a pena recordar o que na altura de esse jovem ganadeiro de seu nome, Duarte Marques, eu vou citar o jovem Jota. Relvas sempre chamou a atenção dos militantes da JSD para estudarem e não cometerem o mesmo erro que ele. Resumindo, jovens, não façam como o Relvas. Façam como o Duarte Marques se querem mais tarde fazer como o Relvas. Portanto, oh Relvas, só para ti, deixa lá, não me preocupe, eu também não sou doutor. E não me caem os parentes na lama por isso. E há uma grande diferença entre conhecimento e saber. Como diria o poeta popular, conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é saber que ele não deve ser usado numa salada de frutas. Está bem? Adeus. 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 Obrigado.